Olá, tudo bem por aí? Está no ar o nosso boletim de notícias e agora você fica sabendo sobre os principais impactos da pandemia na nossa rotina, agora com a perspectiva de vacina, né? Bom, finalmente a gente pode dizer que basta um pouquinho mais de paciência para que todo mundo aí possa se vacinar e respirar com um pouquinho mais de alívio. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde inicia o processo de distribuição das quase 6 milhões de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Isso para todos os estados do Brasil. As caixas com os imunizantes estão no Departamento de Logística de Saúde de São Paulo, de onde já nas próximas horas começam a sair em direção aos demais estados do país. A distribuição será feita por meio de aviões da Força Aérea Brasileira, caminhões especiais com refrigeração e também pelas companhias aéreas Gol, Azul, Latam e Voipass, que se voluntariaram para agilizar o processo de distribuição das vacinas no país. A liberação acontece quase 24 horas após a aplicação da primeira dose da vacina do Butantan, uma profissional da saúde do estado de São Paulo. Mônica Calazans, de 54 anos, é enfermeira e atua na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista. A aplicação da primeira dose aconteceu neste domingo e foi acompanhada pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, que fez um pronunciamento logo após o ato. Veja só. Hoje é um dia muito, muito especial. Quero dizer que autorizamos a 35 minutos a imediata distribuição da vacina do Butantan para todos os estados brasileiros através do Ministério da Saúde. Após a aprovação pela Anvisa, determinamos que o Instituto Butantan inicie imediatamente a distribuição da vacina ao Ministério da Saúde. Os caminhões com as primeiras doses serão carregados rapidamente e, ainda hoje, seguirão para o depósito do Ministério da Saúde no aeroporto de Guarulhos. E o que nós esperamos é que o Ministério da Saúde possa agir de forma diligente, objetiva, com planejamento, para fazer com que a vacina do Butantan chegue o mais rápido possível ao braço dos brasileiros. Inicialmente, os brasileiros profissionais de saúde, que estão na linha de frente e que são os que mais sofrem, os que mais padecem, não apenas pelo risco físico, mas também padecem emocionalmente, ao verem o sofrimento de brasileiros em todo o Brasil e a inércia do governo federal em relação a esta gravíssima pandemia. E a vacinação antecipada do estado de São Paulo funcionou como um gatilho para que o Ministério da Saúde oficializasse a liberação dos imunizantes, cumprindo com a data inicialmente prevista para o início da vacinação no país. Vamos ver o que disse o ministro Pazuello neste domingo. Determinei, imediatamente após a aprovação do uso emergencial pela Anvisa, ao Departamento Logístico do Ministério da Saúde, que faça a preparação específica dos lotes para cada estado e distrito federal, considerando os grupos prioritários e a proporção relativa de cada um, dentro do nosso cronograma de distribuição e imunização preparado pela Secretaria de Vigilância e Saúde. Esses cronogramas feitos para todas as hipóteses, desde já. Amanhã, às 7 horas da manhã, iniciaremos a distribuição da vacina para todos os estados, com o apoio do Ministério da Defesa, com deslocamento aéreo, a vacinação de forma igualitária e simultânea, sem deixar nenhum brasileiro para trás, sem discriminar cor da pele, credo religioso, classe social, tribos e, principalmente, sem dividir o nosso país. É, o dia D tinha que chegar uma hora ou outra, né? Após a vacinação, a enfermeira Mônica Calazans incentivou a população a procurar a vacina. Veja só. Eu falo com segurança e com propriedade. Não tenha medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer. Só lamentar. Mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar. E lembrando que no começo da fila da vacinação estão os profissionais da saúde e também os brasileiros que fazem parte do grupo de risco, como explicou o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Veja só. Nós temos 6 milhões de doses em duas doses e que, portanto, serão 3 milhões de brasileiros vacinados. Serão idosos acima de 60 anos em instituições de longa permanência. Então, nesse sentido, a vacina chega a eles. Toda a população indígena brasileira, consequentemente, também a vacina chega a essa população. E há um grupo de trabalhadores da saúde que estão na linha de frente. Quem também se pronunciou neste domingo foi a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em coletiva de imprensa, os representantes da Anvisa comentaram a aprovação do uso emergencial dos dois imunizantes autorizados no Brasil. Veja na reportagem. A reunião da diretoria da Anvisa durou pouco mais de cinco horas. Durante nove dias, mais de 50 técnicos analisaram os dados enviados pelos laboratórios para garantir a eficácia e segurança dos imunizantes. As três áreas técnicas recomendaram a aprovação das vacinas de Oxford, do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac, do laboratório Sinovac, em parceria com o Butantan. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo dois protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de nove dias. Temos vacina. Para a relatora dos pedidos, os benefícios das vacinas superam os riscos. Ambas atendem aos critérios de qualidade e segurança para o uso emergencial. A partir de agora, fica autorizada a aplicação de seis milhões de doses da vacina Coronavac, que já foram importadas pelo Instituto e estão no Brasil. A eficácia da vacina foi confirmada pelos técnicos da Anvisa e chega a 50,39%. Também está autorizada a aplicação de dois milhões de doses da vacina de Oxford, que vão ser importadas da Índia. A Anvisa confirmou que a eficácia dessa vacina é de 70,42%. A aprovação da vacina é um desejo de todos, uma questão humanitária e de saúde pública. Um momento histórico de enfrentamento real à pandemia, capaz de reverter esse cenário devastador, um divisor de águas na história. Daí a importância de uma análise acertada, sempre pautada no equilíbrio e na cientificidade. O diretor-presidente da Anvisa destacou que o uso emergencial de vacinas é temporário e apenas para públicos específicos, previamente definidos nos estudos. Ele não substitui o registro definitivo da Anvisa. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal. Nessa contenda, as máscaras são elmos, o álcool gel, a higiene das mãos são luvas e o distanciamento social é a forma de ainda mais nos unirmos rumo à vitória que virá. No caso da vacina de Oxford, a decisão passa a valer assim que o laboratório for comunicado. Já o uso emergencial da Coronavac foi autorizado com uma condição. O Butantan terá que apresentar um termo de compromisso para avaliar a quantidade de anticorpos produzidos após a imunização. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que a qualquer momento nós podemos voltar com mais informações ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí e fique com a gente. Até lá! Legenda Adriana Zanotto